Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Subaru Legacy Touring, perua né, claro, com motor 2 litros e 6 óvulas turbo, da família EJ, que gera 35 kgfm a 2.400 RPM e 280 cv a 6.400 RPM, motor dianteiro e tração integral. A pista é a pista de Andaluzia como exemplo. Deixei um ronquinho pra vocês, o belo ronco do Subaru EJ. Só que ela adiantara legal, que além de tudo é um carro grande né, uma perua grande. Então, numa pista travada como essa é complicado, ó, ela adiantara legal. Aliás, essa curva vai se pôr bem, mas depois uma outra vai ter que segurar. Ó, sem visão interna, contadorismo de feijão, até no GT6. Olha. Pelo menos, teve que ser conservador, muito conservador na pilotagem aqui. Vai dar uma perua grande, numa pista sinuosa como essa. Complicado. Mas o Subaru EJ, 2 litros, mostra porque fez a fama na empresa de Rally. Até hoje é um carro que é lendário. Então a Legacy Peru tem esse motor do lendário Subaru de Rally. Olha aí, é rápida. Câmbio de 5 marchas. Automático originalmente, mas no jogo a gente faz manual. Dois canão, pra explodir os 280 cavalos, entre aspas, né, explodir entre aspas. Diantera legal. Um ressalto no capô. Um ressalto no capô. Um ressalto no capô. De alterada legal. Já o roco pra vocês. Aliás, essa Subaru Legacy foi vendida no Brasil. No início dos anos 2000. Mas não com esse motor 280 cavalos. Foi vendido com um motor mais monso Um subarista pode irá me dar uma dica Creio que foi uma 2.0 Se não me engano, aspirada Ou 2.2, 2.5 Aliás, no jogo tem a versão boxe e cilindro Foi vendido no Brasil também De vez em quando tenho que fazer a trapaça Porque a câmera desfoca Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico